Isso aqui é um corte da última live Última não Uma live que a gente fez Vegeta Super Saiyajin contra Frieza Lá em Namekosei E é isso aí, aproveita Ah, Vegeta Gemi, né Três minutinhos de animação, hein Você não teve o suficiente Ah tá, isso aqui é o Vegeta Super Saiyajin Antes do Goku, ó Vegeta se torna Super Saiyajin antes do Goku Beleza Sangrando tudo fudido Maldição Isso não pode acabar assim Maldição Não se preocupe, Vegeta Vou lhe dar um enterro adequado Caraca, junto desse planeta estúpido Toma Não posso acreditar Isso não deveria estar acontecendo Poxa, sou Ortega Deve nem pra ele tancar isso aí nas mãos, na teoria Mas tudo bem Quanto poder Impossível Pega essa dama Viu, se eu poder destruir um planeta E não tancar Não errar, então É inútil Ele está brincando com todos nós Desde que chegamos aqui É como um pesadelo vivo Ele nos torturou um a um Ele nos torturou um a um E agora é a minha vez Eu Um Saiyajin de classe alta O príncipe daqueles que se foram Não posso deixar isso acontecer Deve haver alguma maneira Deve haver alguma maneira Eu sou o príncipe dos Saiyajins E não me suba E não me suba Toma O que? Toma Pula puta Fica só Toma Em uma situação de perigo Perigo Porque até agora o Vegeta Ou o Freeze era um perigo Pega Ai Calma lá Vegeta A cara desse Filho da puta Maldito Toma 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 Levou na cabeça Inseto Nossa Toma Esse combo aí Eu faço no Fighters Tá Ele só está amassando o Freeze De todas as formas Isso não pode estar acontecendo Freeze O Imperador do Universo Encorrado dessa maneira Não vou tolerar isso Nem por um macaco sujo Nem por ninguém Espera Não Aquele velho conto de fadas Espalhadas pelos macacos unidos Não pode ser verdade O Vegeta não pode ser um Um Super Saiyajin Toma Acabou Deveria ter usado Seu poder total Quando pude Mas agora Seu corpo está muito frágil Eu quase sinto pena De você Fique idiota Eu só quero ir frizz No Tem um buraco Negro aqui No sinistro Freezer Super Saiyajin Agora É isso aí Golden Freezer Imagina Ah Se o Freezer fazer Três flexões Aqui ele consegue Puta PNG do caralho É só um PNG Aqui na barriga Tá ligado Eu sou um Super Saiyajin Não Eu sou invencível Você não podia Ter seu posto A minha velocidade Agora Oxi Aumentar meus músculos Não vai adiantar Seus músculos Não vai adiantar Final Flash Predita Toma Receba Acabou Ele se foi E não Homem Não Esse aqui Foi foda Esse aqui Foi muito foda Esse Definitivo A gente Foi uma animação Muito foda Deixa o meu like Que isso aqui Foi muito foda Caraca Mano O Vegeta Tava poucas Mas eu tenho certeza Que se fosse No anime Ou no mangá O Vegeta Não ia Simplesmente Tacar o foda Se matar O Freezer Acho que ele ia Humilhar O Freezer Enfim É isso Dublagem Muito pica Valeu É foda Que o Goku Teve uma luta Até que justa E o Vegeta Era extremamente Mais fraco Pelo menos Foi legal Mano Depende Porque Igual O Goku Virou o Super Saiyajin O Freezer Já tava usando 70% Do poder Aqui O Freezer Tava usando 25% Tá ligado Então é por isso Que o Vegeta Amassou o Freezer De uma forma Absurda O Goku